Barbearia tradicional ganha cada vez mais espaço. Passado e presente se fundem para criar oportunidades. Pianta Henrique é Master Brasil da Val Professional. A empresa relançou uma máquina que remete a 100 anos. Eu tenho novidades, mas de imediato, Adilson, eu quero agradecer a você. Agradecer a visão de mercado, porque dá uma oportunidade não só para a UOL, mas para esse mercado crescente, a possibilidade de mostrar essa arte. Realmente a UOL é uma empresa que está comemorando esse ano, em 2019, comemorando 100 anos. Imagina uma marca que é familiar ainda, está chegando a 100 anos. E dentro desse processo todo, além de lançamento, além de novidade, eu estou trazendo uma máquina de 100 anos. Essa máquina de 100 anos, ela remete exatamente ao que aconteceu lá há 100 anos atrás. Uma máquina que mantém as suas características. Um motor giratório, que permite a você trabalhar direto com uma carga de energia completa. Um motor que tem a facilidade do profissional barbeiro, que está trabalhando no mercado, ter uma desvoltura bem profissional. Profissional que ministra palestras a pessoas. O segmento destacou o dinamismo do setor. Você pode observar que o mercado da barbearia, de 10 anos para cá, deu um boom. Isso é muito bom. E eu quero aqui fazer um comentário bem importante, Adilson. A barbearia teve esse crescente porque ela saiu da comunidade. Ela saiu da favela. Ela desceu o morro, como a gente chama. Ela veio para o asfalto. Isso deu um crescente, isso deu um boom. E as barbearias nasceram. Você observa que a barbearia é a primeira, digamos, característica que existe no mercado de corte de cabelo masculino. E ela deu uma parada. E agora, 10 anos para cá, ela teve um crescente. E a UOL está envolvida nesse crescente. A UOL é exatamente uma empresa que está voltada com comprometimento, com a qualidade, com o conceito. Vitor Lima une a barbearia tradicional e moderna em seu estilo. Eu tenho ao meu lado o Vitor Lima, que é técnico da CLESS. E, Vitor, que trabalho você vai fazer com esse jovem? Aqui eu vou estar fazendo um trabalho mais atualizado, que seria um corte pompador. Algo voltado para o antigo, vindo com inovações do mundo moderno, da barbearia moderna. Vem trazendo tudo o que há de novo no mercado. Bom, você disse que atua mais com a barbearia moderna. Mas a barbearia retrô, que está sendo bastante presente nesse momento, serve de inspiração para você? Serve, como nunca. Como nunca vem servindo de inspiração o passado, que o meu tio me ensinou a cortar cabelo. Tem 35 anos de profissão. Eu carrego ele como um ídolo, como um astro. Mas sempre atualizando. E assim, eu possivelmente vou atualizando. Eu vou indicando para o meu tio, que é da barbearia antiga, algo que é novo, para ele não ficar no passado. Então é uma troca de informações. Troca de informações, entre eu e ele. A gente troca as informações. Tudo que é do passado vem para o novo e do novo vai para o passado. Então, é bem legal essa troca de informações. A Rare Brasil é a primeira feira do ano voltada para o segmento de beleza. Por isso, apresenta tendências e novidades. Em sua 18ª edição, espera atrair mais de 95 mil visitantes, que terão acesso a produtos de mais de 900 marcas. A empresa Darus foi uma das que apresentou seus produtos. Destaque para cadeiras de barbearia retrô. A gente procura ver o que o público está procurando. Então, a feira é importante para isso, para a gente ter um feedback do consumidor final. Então, a gente procura saber o que a pessoa hoje quer no salão dela, o que ela está procurando, um produto diferente. Então, a gente vai anotando. E aí, depois a gente faz um briefing e acaba na outra feira lançando. Ou até mesmo, às vezes a cliente quer um produto personalizado. A gente, pela via de comunicação fácil que a gente tem hoje, a gente acaba mandando o projeto personalizado para a pessoa. E depois desse projeto, acaba a gente está desenvolvendo e colocando em linha. Porque o pessoal dá bastante sugestão aqui na feira. Então, isso é muito importante para a gente. A personalização dos móveis é um dos nichos a serem explorados pela marca. A Darus, cada vez mais, está procurando ver o que o cliente quer. E sem dúvida nenhuma, a gente abre o campo. Como é uma empresa nacional e a gente tem tudo aqui, a gente conversa e abre um leque de possibilidades para a pessoa estar personalizando a sua cadeira. Cores, cor de madeira, bordado, enfim. Então, a gente conversa e consegue sim fazer a personalização que o cliente final precisa. Quando o assunto é bronzeamento por vaporização, ninguém supera a Caio West Race. A empresa era a única do segmento da feira. A Caio West hoje é uma empresa focada exatamente em bronzeamento por vaporização. As qualidades do produto, as características que tem, fazem um produto totalmente diferente. É importante a gente colocar, em 2009, quando a gente participou a primeira vez da feira, nós tínhamos aqui em torno de 8 a 10 marcas de produto. Hoje, somente a Caio West vem visitando e participando da feira. Também em função dessa característica de qualidade, de não sujar o ambiente da estética. Isso é um produto que não vai fazer uma sujeira no teu ambiente. Tu vai trabalhar dentro de uma estética branca e não vai ter problema nenhum. Ele é um produto que não é uma tinta. Ele é um produto que age na proteína da tua pele. E isso faz com que não dê manchas, não fique alaranjado, não fique amarelado. Esse produto vaporizador, ele atende clínicas de estética de todo o Brasil. Exato. Além de clínicas de estética, spas, estúdios fotográficos, porque isso é um outro detalhe importante. Ele faz com que muitos pequenos defeitos da pele, como celulite, outras manchinhas de pele, ele uniformiza, ao ponto que esse produto é utilizado para pessoas que têm vitíligo. Então, tu consegue uma uniformização. Então, além dos spas, estética, nós estamos presentes em mais de 30 universidades, dentro dos cursos de estética e cosmética. Vou dar um exemplo, que aqui em São Paulo todo mundo conhece, que é a Universidade Ayambi Morumbi, que é do Grupo Lawrence, onde a gente já está lá desde 2010, dando cursos, workshops, porque é saúde. Nosso produto, ele não é simplesmente um bronzeamento. Dentro da composição, tem lá 15 essências naturais. Jojoba, alecrim, pepino, ginseng, chá verde. Essas essências te dão uma característica diferente, que tu tem um tratamento na tua pele. De olho em novo nicho de mercado, a empresa lançou a linha Home Care. Nós também temos uma linha que é uma linha Home Care, que você utiliza em casa. Isso também é importante a gente colocar. Nós estamos chamando de um produto revolucionário em termos de alto bronzeamento. Ele é incolor, você aplica à noite, em 5 minutos está seco, a pessoa dorme. No outro dia, tu acorda, tu está bronzeada, sem sujar a roupa branca. Eu vou insistir nessa questão, porque é importantíssima. Sem sujar a roupa branca. E nem a pele vai manchar nada disso. Ele age da mesma forma, vamos falar uma palavrinha um pouco mais técnica, mas é importante, tá? É uma, se chama uma reação de Mylarge. É uma reação que você tem com a proteína da tua pele, e ele não contém corante. Então, ele é incolor, ele vai reagindo e vai te dando, cada minuto que passa, ele vai reagindo na tua pele. De um minuto até oito horas. Quando tu chegar em oito horas, tu tem praticamente 80, até 90% da reação do produto. Ele vai funcionar, por exemplo, tu aplicou num dia, tu pode aplicar dois dias depois, intercalado. Vai depender de cada pele, de cada pessoa diferente, ele vai agir. Ou mais intenso, ou menos intenso. Mas todos, realmente, sem manchar nada. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem. Vilagem, marcas e patentes. SPSP. Bredas Sistemas. Unimed Marília. Colégio Cristo Rei. E. Produtiva. Assim. JDP Energia Solar. C&M Corretora de Seguros. Azeitona Preta.com. Ferman. Vidraçaria Amazonas. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Home Coworking. Audio Clean. Tecno Plus. Prática Vistoria. JDP Energia. JDP Energia. JDP Energia.